Olá meninas, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô aqui pra ensinar a vocês 5 truques de maquiagem que eu faço em mim e que dá super certo. Então ó, eu só preparei a pele, dei uma corrigidinha na sobrancelha, apliquei um contorno, um blush, tô assim praticamente sem maquiagem pra ensinar a vocês a fazer esse truque. Então são truques assim, super fáceis de fazer, quem assiste os meus vídeos sabem que eu não sou boa em maquiagem, que não é o meu melhor atributo, então são coisas que eu faço e que dá super certo em mim. Então vamos para a primeira dica! A primeira dica, meninas, é um delineado bem simples e bem fácil pra iniciantes. Então o que a gente vai precisar? Um lápis preto, bem macio, tem que ser um lápis bem macio, um pincelzinho chanfrado, eu vou usar esse da Macrylan, e uma sombra preta. Então ó, como que eu faço esse delineado super facinho e qualquer menina consegue fazer? Gente, é sério, se eu consigo fazer, vocês também conseguem. Então eu tô aqui com o meu espelho, né, pra facilitar, pra me ajudar. Então o que nós vamos fazer? Primeiro nós vamos delinear, ó, com o lápis preto macio, toda a parte de cima do olho. Não precisa ser um traço preciso, tá? Não precisa ser certinho. Nós vamos fazer isso nos dois olhos. Depois que nós aplicamos o lápis preto, com o pincelzinho chanfrado, nós vamos começar a esfumar e subir um pouquinho esse lápis. Então ó, a gente deixa a mão assim, bem firme, e ó, e nós vamos esfumando e corrigindo esse delineado. A primeira vez que a gente faz assim, não fica muito bonito, mas é tudo, tudo é treino. Então ó, depois que você deu aquela esfumada, se você perceber assim que tem parte que fica mais clarinha, aí você com o próprio pincel e direto no lápis, você vem, ó, e molha, e aplica onde você percebeu que fica mais clarinho. Se você gosta do delineado mais grosso, você faz mais grosso. Se gosta mais fininho, mais fininho. Então pra fazer aquele puxadinho, nós vamos assim, ó, seguir o final da sobrancelha e começar a marcar o nosso delineado, começar a fazer o nosso gatinho. Pronto. Pronto. Puxado o gatinho, como o lápis, por mais que ele é preto, não fica tão preto, porque eu acho que a gente vai esfumando e tal. Aí com uma sombra preta, pode ser qualquer uma. Eu tô usando uma que eu tenho aqui da Bout, mas aí vocês utilizam a que vocês têm em casa. Tentem usar, assim, um tom mais fosco, mais opaco. Nós vamos ir assim, mateficar... como que é que fala? Vamos selar isso, selar esse lápis, tá? E, ó, como que fica bonito o nosso gatinho. Eu gosto de bem puxado, sabe? Então aí eu deixo ele bem levantadinho, assim. E é uma dica super fácil pra quem não tem muita prática em fazer o delineado com o delineador. Então você faz com o lápis preto, o pincelzinho chanfrado, sobe ele e pra selar o lápis, você passa uma sombra preta. Vamos fazer no outro olho. A segunda dica, meninas, é usando um produtinho que geralmente todo mundo tem em casa, que é um colírio. Então vai ser uma dica dois em um. Por quê? Eu vou ensinar uma dica pra você e uma dica pra você que maquia as suas amigas, a sua mãe, a sua avó, a sua irmã. Geralmente, muita amiga minha, apesar de eu não ser boa em maquiagem, muita amiga fala Bia, me maquia. Então sempre quando ela tem algum casamento, alguma festinha, ela sempre vem aqui em casa pra me maquiar. E eu aprendi a fazer esse truque e que tem me ajudado muito. Então pra você que maquia a sua irmã, que maquia a sua amiga, é, qual que é a minha dica? Antes de você começar a fazer a maquiagem dos olhos, pinga uma gotinha, né? Não vai espirrar o vidro inteiro no olho da sua amiga. Uma gotinha de colírio em cada olho. Porque assim, na hora que você for aplicar o lápis, o rímel, aplicar lápis na linha d'água, ela não vai lacrimejar. Isso ajuda a segurar, sabe? A deixar o olho mais sequinho. E assim, facilita muito na hora de fazer a maquiagem. E a outra dica é pra rímel seco. Esse rímel aqui, quem sabe, quem me assiste, sabe que eu adoro esse rímel da Colossal, da Maybelline, né? E ele tá bem sequinho, ó. Ele secou. Não sei se é porque eu deixei aberto, eu não sei o que aconteceu. Então a minha dica é, com o colírio, você coloca assim, ó, umas gotinhas. Eu vou colocar três gotinhas no rímel. Não vai colocar muito, senão o seu rímel vai ficar muito, muito aguado, sua máscara. E aí, ó, você mexe. Mexe, bate, agita. Assim, tenta misturar a máscara, né, junto com o colírio. E você vai perceber que você recupera a sua máscara. É nítida a diferença que dá, meninas. É nítida mesmo. O rímel, ele fica assim, como o novo. Ele fica bem molinho, do jeito que a gente gosta pra aplicar. Então a minha segunda dica com o colírio é essa. A minha dica, meninas, é assim, Foi uma dica que eu não vi em canal nenhum, que eu criei um dia da minha cabeça e fiz. E deu super certo. Que é um batom colorido. Muita gente, quando vai fazer o batom colorido, mistura corretivo, base. E eu quis fazer, assim, uma coisa mais prática. Então, tava, tá, né, super na moda o batom roxo. Aquele, o frufru da Dylos, é o queridinho do momento. E antes de eu comprar um batom roxo, eu falei, ah, eu quero testar primeiro pra ver se eu vou gostar em mim. Então, o que que eu fiz? Eu peguei um fixador de sombras. Esse é da Colossus. Ele é como se fosse uma pastinha. Então, aí, ó, eu aplico por todo o lábio, como se ele fosse um lip balm. Aí, o que que eu fiz? E que dá, assim, quando eu fiz, todo mundo perguntou lá no Instagram que batom que era que eu tava usando. Com uma paletinha de sombra, eu vou usar essa daqui, que é da Tango. Olha quantas cores. Olha, eu mostrando a minha gambiarra. Eu vou pegar uma sombra roxa, opaca. Vocês podem usar a cor que vocês quiserem. E eu vou colocando, assim, ó, em cima, com o dedo mesmo, tudo muito simples, Do fixador de sombras, a minha sombra que eu escolhi. Então, eu escolhi essa roxa. E aí, eu vou dando leves batidinhas. Então, depois da gente ter dado leves batidinhas, o que que nós vamos fazer? Com papel higiênico mesmo, Limpar O excesso. E olha que lindo que fica, meninas. Eu, particularmente, adoro. Eu adoro, tipo assim, fazer um olho mais neutro e um bocão, assim, com uma cor mais diferente. Então, essa foi a minha terceira dica. A quarta dica, na verdade, não é uma dica de make pro rosto, mas uma make pro corpo. Como assim? O que que eu gosto bastante de fazer? Eu tenho esse pó bem velhinho da Avon, bem velhinho mesmo. Esse aqui é o bege médio. E olha a situação que ele está, né? Todo quebrado, todo cagado em volta, né? Então, o que que eu gosto de fazer? Com o creme branco, bem clarinho, esse da Vazenol, que eu já falei pra vocês que eu tô apaixonada. Eu coloco um pouquinho do creme na mão. Aí, eu pego esse pó com uma espátula, uma pinça. Se eu pego essa parte, assim, da pinça, eu quebro um pouquinho do pó, coloco na mão, coloco um pouquinho do creme, misturo e aplico nas pernas. Como o pó, ele é bem sequinho, não é uma base, não é um corretivo que a gente tá passando, na hora que o creme seca, você parece, assim, que tá com uma meia calça. Sabe aqueles spray bronzeadores que tá usando? Fica mais ou menos o mesmo efeito. Então, se você quer dar uma cobertura maior, você coloca um pouquinho mais de pó. Se você quer, não quer tanto, quer dar só uma disfarçadinha, você coloca menos pó. Então, eu já deixo esse pó bem baratinho pra escanteio. Eu não gosto muito dos pós da Avon pra aplicar no rosto. Eu acho que é muito pesado, deixa a maquiagem, assim, como que eu posso dizer, bem pesada, a pele bem pesada. Então, eu não gosto muito. Então, eu uso na perna. Então, eu faço desse jeito. Rasco um pouquinho do pó. Se eu quero mais cobertura, eu rasco mais. Se eu não quero tanto, eu rasco menos. Coloco na mão, coloco um pouquinho do hidratante, misturo, aplico na perna, espero secar e coloco a roupa. E, assim, fica como o efeito de um spray bronzeador, só que, assim, de uma forma muito mais acessível e muito mais baratinha. A quinta dica, meninas, que eu vou dar pra vocês é uma dica de iluminador. Muita gente tem vontade de ter um iluminador em casa e não comprou por ter outras prioridades, por realmente ainda não ter tido tempo. Então, eu vou dar uma dica de iluminador pra vocês. Qual que é a minha dica? Primeiro, você pega uma sombra cintilante branca. Eu vou usar essa da MAC, que é a 005. Gente, caiu. Que é a 005. Ela é bem cintilantezinha. E aí, com um pincelzinho de blush mesmo, eu aplico como se fosse um iluminador. E, assim, dá muito, dá super certo. Tá vendo? Olha que lindo que fica. Eu não sei se no vídeo aparece tanto, mas, assim, aqui, pessoalmente, eu posso garantir pra vocês. Tá bem iluminado. Então, a minha dica é, pega uma sombra cintilante branquinha, clarinha, e aplica acima do blush. O iluminador sempre é aplicado aqui, ó, nesse ossinho que a gente tem, sabe? Acima do blush. Então, aí, você aplica e ele vai ficar muito bonito, muito iluminado. Então, é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado dos meus 5 truques, das minhas 5 dicas pra make. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. E não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal. Um grande beijo e tchau!